Boa noite. O primeiro IMG Record da semana começa com um caso lamentável. Em Governador Valadares, a polícia procura o filho que tentou matar o pai, um idoso de 70 anos, com golpes de machado que atingiram a cabeça da vítima. O crime aconteceu na área rural. Sávio Scarabelli já chega ao vivo com outras informações desse crime. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para os amigos que nos assistem aqui no IMG Record. Esse caso foi registrado no último sábado no córrego dos Melquiades, que fica na zona rural de Governador Valadares. Segundo a polícia militar, a vítima do crime é um idoso de 70 anos de idade que teria sido atacado pelo filho de 41 anos. A polícia militar informou que a vítima foi golpeada com golpes de machado na cabeça enquanto estava dentro de casa. A suspeita dos militares é de que o crime tenha sido cometido por vingança. Isso porque esse idoso é apontado como o principal suspeito de ter assassinado um dos filhos no dia 14 de julho deste ano. Na ocasião, segundo os militares, a vítima teria cometido esse crime na tentativa de defender a esposa, que estaria sendo ameaçada pelo próprio filho e que, inclusive, teve que deixar a residência da família por questões de segurança para que ela não fosse agredida. Após o crime, o suspeito dessa tentativa de homicídio deixou a residência, ele fugiu, ainda não foi localizado. A polícia ainda realiza buscas para tentar encontrá-lo. O idoso foi socorrido por vizinhos, encaminhado por uma equipe do SAMU até o hospital de Governador Valadares e as últimas informações são de que ele permanece hospitalizado. Eu volto com você, Saulo. Obrigado. Obrigado.